A sua Harucus tá com barulho na suspensão dianteira ao virar Ao fazer uma curva Pode ser o semi-eixo Olha aí Essa caminhonete tá fazendo revisão E vamos trocar o semi-eixo Olha como é que ele tava aí Coifa furada, quebrou a trezeta E estrunchada, tá vendo? E vamos aproveitar e fazer uma revisão nela já Com troca de óleo Difícil de adianteio que ela tava com água Como é que tava, Alex? Tava sujo? Olha aí como é que tava Diferencial dianteiro Vai trocar o retentor da lateral Retentores você troca Coloca sempre o original, tá? Retentor tem que ser original, guerreiros Tem que dar um jeito de achar original Semi-eixo Sapata do freio traseiro Essa aqui chegou no ferro, hein? Olha aí Sapata do freio traseiro E vamos chegar e vamos Vamos conferir nesse serviço aqui Uma revisão Uma revisão, digamos, normal de Hilux Beleza? Vamos conferir após a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA O seu canal de camionetes Classe A Sim! O seu canal preferido O seu canal número 1 O seu canal mais legal do mundo Mais familiar Você sabia que neste canal existe um vídeo voltado pra vocês de inscritos? Todo sábado de manhã É um vídeo de pelo menos uma hora Com uma camionete de inscritos E mais a participação dos inscritos através de vídeos Até fotos E as perguntas da semana Beleza? As 20 melhores perguntas da semana São respondidas no sabadão Portanto Não perca Esse vídeo de sabadão Às 9 horas de Brasília Quer aparecer lá? Manda um vídeo pra mim Ou me manda Eu faço uma pergunta aí no campo comentários Ativando a hashtag Pergunte ao mecânico Netão Olha aí Ele mesmo Quem? Quem? O mestre do motor Flash Neg O pai da Gabriela Aqui é categoria pura, meu amigo Aqui manja, hein? Sorria, Fechneg Dá uma soridinha pro pessoal aí Olha lá Tá tranquilo Então, guerreiros É isso aí Como vocês acompanharam Vamos fazer uma revisão Troca de óleo e filtros O semi-eixo estourou O semi-eixo está estourado Quando chega nesse ponto aqui, guerreiros Não compensa Eu sei que vai ter o Zé O engenheiro aí Dono de Renegade Vai falar assim É só trocar 300 Essa coifa Gente Hoje As peças Elas chegaram num ponto Tão Tão Assim A revolução industrial Chegou num ponto Tão absurdo Que não compensa mais Fazer um reparo Num semi-eixo desse É mais barato Trocar ele Aí você acha de marca Consagrada como um Spicer Pronto Acabou Você coloca um Spicer aí Acabou Resolveu o problema Não é tão caro Olha o semi-eixo aí dentro Está vendo Não é tão caro E resolve Tira com a mão Como diz o poeta Olha lá Cadê Olha lá dentro Entendeu gente Então Hoje em dia Isso aí É como a sapata de freio traseiro Não compensa mais Trocar as fibras Nem existe essas fibras Para trocar Vai ter que adaptar Coloca o patinho Completo Então aqui E aqui Vamos aproveitar E trocar o retentor Vamos trocar o retentor Olha aí O retentor O E o óleo O óleo já foi tirado Já falei Tirou o óleo já Beleza Guerreiros E aqui Olha a articulação Olha que articulação Top Olha só A lubrificação A pré-lubrificação Dessa articulação Aqui Quando a peça é boa Você olha para ela Você vê o acabamento Da peça Você acompanha a peça E você vê Que a peça está boa Vocês estão vendo Ó Então vem pré-lubrificada Certinho Então é uma peça top Gente É uma peça top Afinal de contas Isso aqui é uma Hilux Se eu não me engano Ela é 2012 Vamos ver o Andela aqui Isso mesmo Ó 2012 Guerreiros Está vendo Caiu aqui O Billy Coloca aqui Por favor Então ó Kilometragem 265 mil Km rodados 265 mil O grande problema Eu acabei de falar Dos engenheiros Donde Renegade Que dão seus palpites O grande problema Dos palpiteiros De internet Qual que é Eles Geralmente Tem a mente fechada Eles não conseguem Expandir a mente E pensar Em todas as possibilidades Possíveis Eu botei um shorts De um Corsa Com 49 mil Km rodados Menos de 50 mil E aí o cara Bem grosseiro Bem deselegante Mal educado Fala assim Em pleno 2022 Tem otário Que acredita em tudo Esse Velocínio Foi voltado Olha que coisa Absurda Olha que frase Asquerosa Uma frase Asquerosa E depois Um KKKK No final Tem pessoas Que realmente Merecem Uma cela Nas costas Ou asqueroso Deixa eu te falar Uma coisa Asqueroso Ou escamoso Ou ser escamoso Você acabou De ganhar o troféu Escamoso Tá Tá escamoso Escamoso Aquele carro De único dono E aí O dono vai voltar A quilometragem Para ele mesmo Se vender É isso Eu falei Não sei se eu falei Acho que eu não cheguei De falar Mas aquele Corsa É de único dono E o cara Não vai voltar O Velocínio Para vender Porque ele não está Vendendo aquele carro Ele tem um Corolla 2021 Mas não vende aquele Corsa E aí Não sei Então gente É cada coisa Por que eu estou lembrando disso Porque essa Hilux aqui Também é o único dono Essa Hilux aqui Também é o único dono Beleza Então ó Hilux de único dono Com 265 mil quilômetros rodados Não tem como As pessoas Teimarem Com essa quilometragem Se bem que ela está Na posição Você vê que ela tem 200 mil quilômetros Muito bem rodados Sabe o que eu quero fazer Desse cliente aqui Aí no sul do Pará Nos piores Nos piores lugares Possíveis Para ter uma fazenda Vamos dizer assim E olha só Como essa caminete Está inteirona Está inteira Aí guerreiros Ó Sapato de frente Tem que fazer O protocolo águia Dá uma olhada Não tem mais nada aqui Nada Sabe o que é nada? Olha aí Chegou no Rapano tutano Chegou raspano tutano Na verdade chegou No lugar No momento certo De troca Chegou justamente Na espessura Certa de troca Nem agrediu A chapa de ferro E ainda tinha Um pouquinho De fibra ainda Vocês estão vendo aí Netão guerreiros Aí vamos passar Pelo protocolo águia Vamos lavar Esse ambiente aqui Vamos lavar O espelho Por mais que tenha Jornalista sabidão Que diz que é picaretagem Vamos lavar Esse espelho aqui Lavar o mecanismo Esse mecanismo aqui Que ele falou Que aqui não tem nada O que sujar Mais uma palavra Do Netão aqui agora Esse jornalista aí Um senhor já Do meio A gente vê O quanto que essa mídia Que ele é da grande mídia Ele é do mainstream Da grande mídia automotiva Já teve programa Em TV de rede aberta Já fez coluna Em grandes revistas E você vê o tanto De merda que ele fala O tanto de inutilidade Que ele fala O quanto de Desserviço Que ele fala O fundo do poço Foi quando ele disse Que a Schaefer Mandou ele Falou pra ele Que não trocava O tenso da corredentada E ela desmentiu ele Rapaz Isso pra mim Já acabou Ele já não tinha Credibilidade agora Aí agora a gente Tá vendo aqui Ele disse Que esse sistema Que não tem o que sujar Um sistema como esse Que eu tô mostrando Pra você Não tem o que sujar Aí eu pergunto o seguinte Se não tem o que sujar O que que é isso Que eu acabei de mostrar Pra você O que que é isso aqui O que que é isso aqui Gente E existem pessoas Que dormem com esse barulho Existem pessoas Que pegam e Ouvem um homem Um cidadão desse E acreditam nele Ele joga os clientes Contra os mecânicos Gente Existe mecânico O Mala Existe Existe jornalista Mala Também Hã? Vocês entenderam Que o Também E temos um forte candidato A isso aí Então tem jornalista Mala Tem médico Mala Tem engenheiro Mala Tem advogado Mala Tem juiz Mala Do mesmo jeito Que todos esses profissionais Têm pessoas sérias Comprometidas com a qualidade E com honestidade Aí as pessoas Acreditam nisso Mesmo você mostrando Você mostra Aí as pessoas Não Aí quando a pessoa Chega ao ponto De não ter saída Que é o caso aqui Aí Não Não foi bem isso Que ele disse Ele quis dizer Que nesse momento Não é isso aqui Não gente Tá aqui Tá aqui Beleza Guerreiros Então Hoje Participando desse meio Da imprensa Vamos dizer assim Mostrando o serviço E tudo A gente vê o quanto Que existe bizarrice No Um dia eu comprei Uma revista de churrasco Comprei uma revista De churrasco E a mulher Falou Uma mulher Dicas de churrasco Uma revista Não é um faldezinho Lá Dicas de churrasco A mulher falou assim Cuidado Na grelha Cuidado Não esquente a grelha Senão a carne vai grudar Será que essa pessoa Sabia fazer churrasco Não esquente a grelha Sendo que você tem que Estar com a grelha quente Para você colocar a carne E ela faz aquela reação De mailar Aquela crostinha dourada Por volta da carne Olha que absurdo Tem canal grande aí Que fala Olha o chadão E coloca em cima Para fazer E essa pessoa escreveu Uma revista de churrasco Uma outra Também Outra mulher também Falando do Mustang Ela colocou assim Esse exemplar Da reportagem É um Mustang Seis cilindros Um legítimo V8 Seis cilindros Legítimo V8 Então a gente vai vendo Que os caras Realmente estão aí Na mídia Meio que colocada aí Então vamos lá Guerriros E isso serve Gente É para jornalistas Serve para Já que estamos falando Disso Vamos voltar aqui O Dertão de novo Aquele jornalista Que falou Que escreveu Uma matéria Bem assim A Maroc V6 Vende 10 vezes mais Que a Hilux V6 Poxa vida O cara escrever isso Pegar uma caminhonete Diesel Comparar com a caminhonete A gasolina A V6 A Maroc Que é a Disney A V6 da Toyota É a gasolina E ele fez essa comparação Isso é desonestidade Gente Isso é desonestidade E a Dodge Ram 1500 Ou melhor A Ram 1500 Você lembra o Oba Oba Do lançamento dela As 100 unidades De lançamento Foi vendido em 8 horas Pois é Teve um cara Que a Sinop Comprou a número 1 E comprou esses dias E eu fui ver A tabela De venda dela Vendeu duas Mês passado Cadê essa Boba Oba Tudo Então Guerreiros Cuidado Cuidado com a imprensa Busque fontes primárias De informação Sempre Nunca a opinião Dos outros Busque a fonte primária De informação Depois você vai ver A opinião De quem você respeita Cerca daquela Informação Que você pegou Primariamente Beleza E aqui no BDA 4x4 É um manancial De informações primárias Aqui você está vendo Em tempo real O que é A verdadeira manutenção Dessas brutas 4x4 Beleza Show de bola Então é isso aí Vamos lá Que o Freshneck Está dando show Dele Aí Ó Guerreiros Como eu falei Para vocês Olha o Retentor Novo Aí No lugar Deixa eu ir Lá Com o Celular Peraí Vocês estão vendo Aí Retentor Novo Rolamento de agulha Que eu trocou Lá dentro Também novo E o semi-eixo Novinho De folha Olha que beleza Está vendo Então Troca protocolar É essa aqui Semi-eixo Troca assim Alguns deixam Rolamento de agulha Mas o ideal A troca protocolar Mesmo é essa Retentor Original Rolamento de agulha Original E o semi-eixo Novo Não precisa ser original Tendo de marca Boa Como o Spicer Você pode colocar Tranquilo Beleza E o óleo É sempre bom Frisar 75W90 GL5 Sintético Ok Muito bem Guerreiros Como eu falei Para os senhores Certo Troca protocolar De semi-eixo É essa Que vocês acompanharam Aqui O semi-eixo Novo Rolamento de agulha Novo Aqui as peças velhas No chão Pronto Semi-eixo novo Rolamento de agulha Rolamento de agulha Novo E óleo Também Novo E o retentor Também Essa é a troca Protocolar Aí nesse caso Aqui estamos trocando Pastilha de freio Na traseira Certo Certo Guerreiros Então Aqui o seguinte Uma troca protocolar Não é tão Toda vez que troca o semi-eixo Troca todas as peças juntos Pelo menos o óleo Sim Que você vai tirar o semi-eixo Ali e o óleo vai escorrer E aí é interessante Você colocar um óleo novo Não emendar Gente Ali é Dois Três litros No máximo Ali na frente 1.8 Estou lembrado agora Que dois litros A média é dois litros Umas caminhonetes Uma pela outra E você vai deixar Dois litros de óleo Poxa Troca Aí o retentor Está merejando Se você tirar O semi-eixo E olhar Que está com folga Aí troca o retentor O rolamento de agulha Porque você vai colocar Um semi-eixo novo Aí E vai vazar Depois Então nesse caso Que o cliente Explicamos Explicamos Para o cliente Falar Olha aqui Está com folga Está merejando E o semi-eixo Está ruim Então vamos fazer O serviço aqui Protocolar Óleo diferencial Retentor Rolamento de agulha E o semi-eixo Em si Beleza Então guerreiros Está aí A Hilux Com 260 mil Quilômetros E desse lado Vocês viram A Articulação nova Ó A articulação A coifa é nova Ou você lavou A Flash Neg Nova? A coifa é nova Achei que tinha lavado Eu falei Que é isso Coifa nova Coifa nova Netão Não tem que colocar Uma braçadeira Aqui Tem Tem que colocar A braçadeira Aqui Só que O alinhador Nosso já sabe Entendeu Tem que colocar A braçadeira nova Aqui ó Mas se você colocar A braçadeira Aqui Na hora que for alinhar Torce a coifa Estoura a coifa Então alinha primeiro Depois A braçadeira Beleza Guerreiros Só que se eu Se essa caminhonete sair Eu não mostrar A braçadeira No lugar O Renato Michelini Vai ficar uma semana Pensando Nessa braçadeira Show de bola E aqui na traseira A sapata nova Guerreiros Eu sempre falo Para vocês MG Freios A gente adotou MG Freios Aqui na parte De sapata Olha Resolveu o problema Né Alex Tá com uma pressa Correndo Resolveu Acabou Garantia Acabou tudo E ela já vem Com a haste Aqui do Regulador Aqui ó Do cabo de feridimão Pronto 100% Então MG Freios Aí nota 10 Beleza Então vamos lá Guerreiros Revisão de 260 mil Desta Hilux Finalizando Este serviço Nesta Hilux Olha aqui Guerreiros Para finalizar Deixa eu mostrar Olha a pasta dele Que vai ser colocada Ali Tá Até vermelhinho Tá vendo Bem top gun Vai colocar aqui Tá Vai levar O alinhador Coloca lá Após o alinhamento Show de bola Beleza Guerreiros É isso É isso aí É isso aí Frechneg Já tá terminando Olha ali Concentração Pai da Gabriela Agora Homem responsável Já era responsável Agora ficou mais Olha aí Os pneus no lugar Certinho Finalizando Finalizando o serviço Desta Hilux Branca Guerreiros Do BDA Show de bola Show de bola Muito bem Guerreiros Gostou do serviço É isso aí Essa é a nossa forma De trabalhar Tem a forma Protocolar De serviço Deixa eu Ó a braçadeira Aqui Deixa eu colocar Aqui No carrinho Do flash Neg Deixa eu colocar Aqui Ó a braçadeira Tá aqui Se não Depois eu vou acabar Ficando com ele na mão Como eu expliquei Durante o vídeo O semieixo Tem essa forma Protocolar De troca Retetores Óleo Rolamento E o próprio semieixo Ou Tem gente que troca Só o semieixo Troca só o retentor Quando vaza Enfim Beleza guerreiros Esse aí é protocolar Digamos uma troca de manual Dá pra fazer Só o semieixo Guerreiros Não vou ser hipócrita Aqui não Dá que dá Mas você tem que saber Exatamente o que você está fazendo O que o cliente está fazendo E tem que examinar O retentor E a folga Do semieixo velho Pra ver se não vai colocar O novo Vai continuar com folga Tem todo um Contexto Pra ser avaliado Pra determinar Que o melhor É fazer essa troca protocolar Aí Beleza O contexto ali Show de bola Dessa maneira Encerramos mais um vídeo Do BDA O seu canal De camionetes Classe A E eu preciso Que você se inscreva Nesse canal Pra gente chegar A 100 mil inscritos Beleza Dá like no vídeo Dá like O like O like Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Ele abraço 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 Legenda por Sônia Ruberti